Juliana, eu quero falar com você. Eu quero falar com você. Eu quero falar com você. Eu sou a Mila. Já nos vimos antes na delegacia. Você é amante de Tirana. Como foi que você entrou aqui? O Tenente Aquiles facilitou. Eu vim aqui para conversar sobre Tirana. Eu não tenho nada a falar sobre ele. Acho que temos, Juliana. Tirana te ama. Tirana me traiu. Ele nunca lhe traiu, acredite. Então me explique o que você fazia no colo dele. Eu fui dar um recado a ele. Um recado? Uhum. No colo dele? Sim. Desculpe, Juliana. Mas o Tenente Aquiles me pediu que fosse breve. Tirana tem um segredo para lhe contar. Aí você vai entender tudo. A única coisa que eu queria lhe dizer é que Tirana te ama de verdade. E eu também não vou me embora sem antes dizer que eu amo Tirana. E vou brigar por ele. Levanta, Ivan Mandana. A via. A via o banheiro está aluada. Eita, seus cabros. Olha aí. Larga essa arma. Larga a arma. Vai me ensinar para vocês que não se trata a mulher prenha desse jeito não, hein? Hein? Vocês deixem a divina aí e vão simbora, Tenente. Vão simbora. É ordem de Filipe Canso. Acabou aqui. Nós não a terceira. Ódem de coroné Filipe Canso. Mas vai escapar vocês para ele ficar manso? Que isso aí, seus cabros. Isso tudo é meio de viúva negra, hein? E vocês não sabem que de vila também é viúva negra, não, hein? Então, Suzana, nós capa ou não capa esses cabras? Nós não vamos capar, não. Sabe variar? Nós vamos amarrar ele, deixar aí para uma das formigas tomar conta deles. Vem devagarinho. Uns buracos que a gente nem enche ela, não sabe? Baixão. Olá, capitão. Eu tenho um mandato judicial para o senhor executar. Os mandatos judiciais são para o poder civil executar, Dona Oliveira. Vá procurar o delegado. Eu adoraria estar na delegacia ao invés de estar aqui. Mas, infelizmente, como o senhor mesmo sabe, Jatobá está sob domínio do exército. De modo que eu tenho que resolver com o senhor mesmo. Por favor, execute a lei e cumpra o mandato. Esse já é o segundo mandato judicial que a senhora arruma, não é, Dona Oliveira? O primeiro caiu? A senhora realmente não se cansa, hein? É verdade. Eu vou mandar o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o que for preciso para colocar ordem nessa cidade sem lei. Em falar em lei, a senhora fica sabendo que hoje mesmo Lustosinha vai ser expulso das terras que roubou do doutor Felipe Cássio. O senhor sabe muito bem, capitão, quem é o ladrão nessa cidade. Qual é o mandato judicial que a senhora me arrumou agora, Dona Oliveira? É uma ordem para que se devolva a menina Juzinha para sua legítima mãe, Azuzu. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade e pedir que o senhor desse uma vida nisso aqui. O que é isso? É uma recomendação do general Guedes de Recife. Isso não me diz respeito, nem eu estou ligado ao comando de Salvador. Eu sei, e como sei disso? Mas essa recomendação serve para mostrar que eu também tenho amigos no governo, amigos no comando militar e no poder judiciário, e que eles não estão nada satisfeitos com o que está acontecendo aqui, em Jatobá. É, mas... E demais, os meus amigos ricos e poderosos estão do meu lado. Portanto, é bom tanto o senhor como o doutor Felipe Cássio começarem a se preparar. Eu não estou aqui para discutir as suas amizades, Dona Oliveira. Com certeza. Vamos ao mandato judicial. Vamos. A criança deve ser reclamada pela sua mãe legítima, não pela senhora. Pensando nisso, eu trouxe a Zuzu. Ela está lá fora esperando pela senhora. Eu, se fosse a senhora, ficava longe disso, Dona Oliveira. Ah, tá certo. Como o senhor não teve a delicadeza de me convidar para sentar, eu vou esperar aqui, em pé mesmo, o resultado de sua conversa com o Zuzu. Ela é a minha bichinha. Ela é a minha menina. Não tem ideia, minha menina, seu cabunco. Devagar, Zuzu. Vai devagar como? Você sabe mais dela? Vai, Dona Oliveira disse que tu quer que entregar ela para mim. O documento que eu recebi do juiz consta que você mora em Palmeira. Mas quem mora lá é Dona Oliveira Guedes. Então, antes de entregar a criança, eu prefiro conversar com ela primeiro. É, você pode deixar a menina comigo, Felipe, e eu me responsabilizo. Não, mulher, te dá, me leve a mão, menina. Diante do descontrole da mão, eu prefiro conversar primeiro com a pessoa responsável por essa história. Eu estou voltando lá para o alojamento. Eu mando Dona Oliveira vir buscar a criança. Olha, para evitar uma nova loucura dessa cangaceira maluca, eu vou com a criança lá para dentro, esperar a gente de casa. Vamos, Zuzu. Pelo amor, Deus. Pelo amor, Deus, minha bichinha. Oi, Dona Oliveira. Aqui é essa. Eu soube que a senhora estava aqui. Eu quero que a senhora saiba que o capitão Cavalcante me incumbiu de expulsar a Lustosinha das terras dele. E eu vou ter que ir com uma patrulha até lá. Eu sei. Você me faz um favor, Aquiles. Sim. Diga a Lustosinha para que ele não resista. Que ele vai se encontrar comigo lá em Palmeirinho. Que depois nós conversamos. Está bem assim? Certo. E eu posso ver, Juliana, posso? Não. Ainda não. Ainda acho que é muito perigoso. Aquiles, pelo amor de Deus, entenda. Essa talvez seja a última oportunidade que eu tenho de ver minha filha antes dela ir para São Paulo. Depois eu não sei quando que eu vou ver. Por favor. Está bom. Vamos ver o que eu posso fazer. A senhora converse rapidamente, depois saia. Agradecida. Você não sabe o alívio e o conforto que você está me dando. Pode subir agora. Daqui a pouco eu vou sair com a patrulha. Vai vir um soldado chamado Cassiano e vai levar a senhora. Dona Olivia, existe um traidor entre nós. Tinha. Ainda não tenho provas, eu prefiro não dizer. Mas o mais importante é que temos que tirar Juliana daqui o mais rápido possível. Tirana e Juliana têm que ir embora para o sul ainda essa noite. Com certeza. Vai dar tudo certo, eu tenho certeza. Deus está querendo isso. Daqui a pouco a senhora eu não levo, senhora. Boa sorte. Boa sorte, sim, tá? Eu sou uma baibuleta Do jardim de jatobá Vou dos peitinhos de mila Para as coxinhas de dadá Isso, homem. Para a delícia da plateia Mestre Keké vai tocar Minha Dinda, tire a roupa Que eu quero me bilocar Aperto, já fiz para que parar Pelo amor de Deus, dona Olivia Salve a minha bichinha Mas não leva ela para uso de mim, não Você fique tranquila, fique tranquila Porque eu vou levar vocês duas Para morar comigo em Palmeirinho Está bem assim, hein? Eu não sei se eu posso confiar nas de ela, não Eu só quero roubar a minha menina Oh, Zuzu, entenda Eu reconheço que eu tenho uma alma muito egoísta Mas a vida Ela me deu tanto do sofrimento Mas tanto do sofrimento Que Deus me ajudou E melhorou minha alma um pouquinho, não sabe? Cuidado, dona Olivia Porque Felipe e Manuela são peçanhetos Eu sei Mas quando eles vinham com a farinha Eu já ia confubar Agora, me dê licença Não se esqueça, dona Olivia Guedes Hoje é o seu dia e amanhã será o meu E eu desejo muitas surpresas para a senhora amanhã Minha sogra Agradecida, meu genco Bora O senhor aí também, hein? Belo trabalho esse que o senhor está fazendo aí na delegacia Delegado Cacimiro Com os cuidados que o senhor está tendo Certamente esta delegacia vai virar o cartão postal de Jatovar É, 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 é É, é, é Zebedeu também acha Zebedeu disse que quando tomar posse Vai mudar a prefeitura aqui para a delegacia Ah, eu sinceramente acho isso um abuso Não é? Bem, mas Delegado Cacimiro não, não é por isso que eu estou aqui conversando com o senhor É por uma coisa muito mais importante, não é? Eu, como candidato aí à prefeita cidade, ao meu próprio sucessor, não é? Aproveitando esta preferência eleitoral, como está aumentando bastante, aproveitando esta situação, eu gostaria de, nesta ocasião aqui, pedir a mão de sua filha Gracinha em casamento. Oxê, Edson. E Gracinha, o que é que diz isso? Certamente que ela adora a ideia, adora. Bem, a mão é comigo mesma. Ah, agora, o resto, o senhor vai ter que falar com o filhão. O senhor fale com ela. Mas, delegado Casimirulo, nós nos conhecemos há tanto tempo, quer dizer, normalmente, assim, quando se pede a mão, o resto vem junto, não é? Sim, normalmente. Mas, no caso de Gracinha, o senhor vai ter mesmo é que se entender com o filhão, doutor. É, então eu acho melhor esperar mais um pouco de tempo, porque esta campanha eleitoral está me tomando muito tempo, não é? Eu estou muitíssimo ocupado, estou com muito pouco tempo para falar com a dona Flora, quem sabe depois, não é? Depois das eleições. Quando eu já tiver sido empossado como meu próprio sucessor, não é? Quem sabe aí eu tenha um pouco mais de tempo para falar com a sua simpática esposa e... Não pedi o resto. Temos um traidor entre nós. Quem é? Viu um dos nossos saindo da casa de Felipe Cancio ontem de noite. Ora, mas dona Olivia também esteve lá hoje e nem por isso é uma traidora. É diferente, Alete. Ela foi buscar a Fiat de Sussu. Esse outro, ninguém sabia o que estava fazendo lá. Bem, já está anoitecendo. Por via das dúvidas, pegue Juliana e fuja de Jatová. Eu vou sim, Alete. Mas antes colaboro com o que fica. Mato esse traidor. Mas quem é esse traidor? O jornalista Cláudio, teu marido. Mato esse traidor. Mato esse traidor. Mato esse traidor. A minha mãe esteve por aqui. É. Eu e minha mãe agradecemos mais uma vez por esse encontro. Obrigada, Kélis. Achei. Olha, já tá tudo certo. Eu falei com o Tirana... e vocês vão embora essa noite. Chegou a sua vez de ser feliz, Juliana. E a minha é de chegar um dia. Aqueles, eu... estou muito confusa. Tem alguma coisa mudando em mim. No meu coração. Na minha cabeça. Não sei. As certezas estão virando dúvidas. Que dúvidas? Na cabeça há dúvidas em como se constrói um mundo novo. E no coração, dúvidas no amor. Eu não vou mais embora com o Tirana, Kélis. Que loucura é essa que você tá dizendo? Ah, pois não é loucura, Kélis. Eu vou embora, mas eu não vou embora com o Tirana. Você não vai poder sair andando por aí. Felipe Câncio vai te acorrentar de novo. Juliana, você parou de raciocinar, mulher? Não. Eu estou raciocinando, Kélis. E se eu fosse pelo meu coração, meu coração mandou eu ir embora com o Tirana. Mas é a minha cabeça que está mandando. E a minha cabeça está mandando eu ficar aqui pra te ajudar. Me ajudar em quê? Ajudar você e os meus amigos a libertar Jatobá de Felipe Câncio. Olha, Juliana. Entenda uma coisa. Você não tem onde ficar. Você não tem como me ajudar. Pelo amor de Deus, você vai embora com o Tirana. Aquiles, eu não fiquei presa na Catinga à toa. Eu conheço aqueles matos. Eu vou e me escondo por lá. Tiago, você está doida, mulher. E você vai viver de quem nos mato? Você vai virar uma viúva negra? Pelo amor de Deus, Juliana, tenha um pouquinho de bom senso. Aquiles, bom senso é pouco. Para derrubar Felipe Câncio, precisa de um pouco mais. É preciso de uma boa dose de loucura, porque é isso que ele é. Ele é um louco. Não, Juliana, não é assim. Vai virando uma cangaceira ou uma viúva negra que você vai conseguir derrubar Felipe Câncio. O que é isso? Derrubar Felipe vai ser muito mais difícil que derrubar Zé Bedeu. Escuta o que eu estou te falando. Eu sei. Vai ser mesmo. Ainda mais agora que os dois estão aliados. Zé Bedeu agora é candidato a prefeito. Mas você tem que ir embora com o Tirana, sim. Candidato a prefeito. É. Mas Zé Bedeu não está preso. Que maluquice é essa? É isso mesmo. É uma maluquice, mas eu quero ver você longe dessa maluquice. Eu quero que você esqueça essa história de Katina. Aquiles, me explique direito que história é essa na eleição. Isso é uma armação de Felipe Câncio com o Capitão Cavalcante. Agora tem dois candidatos. Zé Bedeu e Edgar. Olha, mas isso não importa. O importante é que você tem que ir embora com o Tirana. É. Edgar e Edgar. É Bedeu. Em quem você vai votar, Aquiles? Olhe para a minha cara, Juliana. Você acha que eu vou votar em um desses dois canalhas? Nenhum dos dois presta. Olha, isso é óbvio. Mas a gente não pode jogar nosso voto fora. A gente tem que aproveitar a ocasião. E não é nem Zé Bedeu e nem Edgar que a gente precisa de um bom candidato aqui. Não, não, isso não é possível. Eu não acredito nisso. Mas é melhor acreditar, Leti. Glauco não é traidor. Ele está fazendo campanha contra Felipe no jornal. Isso é impossível. Então, se tu me explica o que é que ele estava fazendo na casa de Felipe Cancio ontem de noite, Leti. E me explica também porque é que ele saiu se escafedendo feito um ladrão. Ora, de repente ele foi lá falar da gráfica, falar do jornal... De madrugada, Leti, escondido. Ou ele foi lá falar da recompensa dos cinco contos de Reis. Tirana. Tirana, por favor, não faça nada com Glauco. Por favor, não faça nada com Glauco. Pelo amor de Deus. Se ele for mesmo o traidor, nós estamos tudo em perigo, Leti. E Juliana vai ser prisioneira de Felipe Cancio de novo. Espera. Espere um... Espere um tantinho assim. Me deixe falar com Glauco primeiro. Eu vou saber tudo o que está acontecendo. Só um tantinho. Você espera. Só internoitecer, Leti. Aí, depois, eu vou resolver o caos do meu jeito. Como vai, Dona Olívia? Ah, Desidério, as coisas estão de mal, a pior. Cuidado, Desidério, cuidado. E Juliana? Tá muito confusa, muito confusa. Um belo, um tantinho. Me dê. Deixa eu pegar. Aí, depois, deixa eu pegar também. Alguma novidade por aqui, você espera. Me expulsaram de novo, Dona Olívia. É, eu já soube. Já soube. Mas eu vou dar um jeito. E essas terras vão voltar pra você, Lu, sozinha. Sim, Dona Olívia. Pro modo que o Coronel Felipe tá tomando tudo que é terra dos pobres que mora aqui em redor. Eu mesmo tava plantando, ele veio expulsou nós. Mas as minhas terras e as suas terras ele não vai tomar. Ele vai parar de azucrinar a nossa paciência, porque a hora dele tá chegando. Eita. Ah, põe, conte comigo. Conte comigo, Dona Olívia. Conte comigo. Agora tu devolve a minha menina, que eu tô com saudade dela. Tome. Tem mais novidade, Dona Olívia? Sei que põe agora. É, mas melhor nós dar um pulo em teu pai, ó. Nós tá com pressa de pegar doutor de Garra. Divina pode até morrer. Vocês não vão levar o doutor de Garra pra essa traidora de jeito nenhum, não senhor? Divina tá do lado de Felipe e Câncio. Ela tem mais é que morrer. Ah, peraí ainda, Tirana. A mulher andou uns tempos com a cabeça virada, mas foi só por causa do fio no bucho. Agora ela virou pro nosso lado. Pro lado das amigas das viúvas. Agora é o doutor, o Felipe e Câncio que quer pegar ela. Nós tem que levar o doutor vice, Tirana. Olha, Divina lutou com nós. É guerreira. Oxente, ela tá morre, não morre, não é mesmo? E onde é que tá essa viúva traidora? Não é coitê, mãe. Onde? Parmeirinho. Ah, que não foi boa ideia. O desigredo do Felipe Câncio pode descobrir. E vai ser pior pra Dona Olívia. Ele deve ter esse peão espalhado por tudo que é canto dessa cidade. Divina não vai ficar lá. É só um tempo do doutor vê ela e passar os remédios. Aí depois as três vão sumir na Caatinga. É. Divina traiu nós. E vai trair de novo. Gente, é a ajuda a nós, Tirana. Divina tá do nosso lado, homem. Ela não vai voltar pro Câncio, Tirana. Não vai mesmo. Ela tava prisioneira do Câncio quando foi sarva. Vocês me esperam na saída dos fundos da cidade de Chatobá. Eu vou levar o doutor Edgar. Pela rampa que saída atrás do cavaleiro. Entendi. Ah, gente. O que que essa traíra tá fazendo aqui? Eu já exposto essa mulher de Palmeira em Osana. Tire essa mulher daqui. Poxa, Dona Olívia, espere um pouco. Mas Dona Olívia é piso. Ajuda a nós, Dona Olívia. Ajudo. Ajudo você, Mageralda. Mas essa cobra, essa traíra, não ajuda não. Tire essa mulher daqui. Poxa, Dona Olívia, mas agora as coisas é diferente, oi. Felipe Câncio é inimigo de Divina. Pois não tá querendo até tirar o filho dela com mais Tenente Aquiles? Como é que é? Felipe Câncio quer se vingar do Tenente Aquiles ficando com o filho dele. Aff, Maria. Mas essas maldades desse homem não tem limite. Esse homem é um monstro. Meu Deus. Que que ela tem? Tá passando mal da premissa, Dona Olívia. E me diga, já deram alguma coisa pra ela tomar, dessa? Deu um chá de canela. Vou morrer. Calma, não vai não. Não vai não, Divina. Eu vou morrer por mim também. Seu menino vai ficar bem. Tu já viu? Ilva Negra morrendo. É. Mas eu acho que ela vai carecer de médico, disse. Foram buscar o Dr. Edgar? Isso é que eu não achei bom, Dona Olívia. O Dr. Edgar é homem de Felipe Câncio. Ele vai contar tudo quando voltar pro Jantobar. Ele não vai ficar boa senhora. Pior do que está, não vai dar pra ficar. É, eu morro, e eu não quero morrer. Não posso morrer. Olha, eu faço tudo. Tudo, 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 tudo o que o senhor quiser. Não me mate, por favor. Estou pequeno, não me mate. Isso é muito bom, moço. Tudo o que eu quiser mesmo. Tudo, tudo. Mas para mim, amor. Tudo, tudo o que o senhor quiser. Olha, eu faço tudinho, tudinho o que o senhor quiser. Eu acho que tu não tem caráter nenhum mesmo, não é? Caráter, caráter. Mas eu não tenho caráter nenhum, não tenho caráter nenhum. Eu não sou um homem de caráter. Não faço a menor questão de ter caráter. O importante é que eu permaneça vivo. E para ficar vivo, eu faço o que o senhor quiser. Eu faço tudo, tudo o que o senhor quiser, mas não me mate. Tu pega essa tomaleta de doutor aí e bota dentro os remédios para a mulher grávida, vai. A viola. Ah, é divina, é? Tu não pergunta nada, não. Não bota engraçadinho comigo, não, que eu te mato. Mas, 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 de forma nenhuma, eu não sou um homem de fazer graça. Eu não sou nada engraçado. Não sou engraçado, não estou fazendo graça. Eu sou um homem muito sério e de jeito nenhum eu quero fazer graça. A maleta. Ah, assim, claro, com os remédios estão aqui. Esses remédios são importantes. A mulher, mulher grávida. Pronto. Enfiei, eu estou pagando. Com muito prazer. Com muito prazer. Justamente, quando eu olhei, já imaginei que fosse isso. Não tenho o menor problema. Pronto. Pronto. Muito bem. Agora pega a tua maletinha aí do ladinho e vai. É. Amei. Vamos. Um segundo, 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 um segundo O fio do cão! O fio do chão, gente! Ele está levando alguém! Está levando alguém! Capitão, eu vi! Ele está levando alguém! Como é que você sabe que era o fio do cão, ministro? Ele estava todo de preto e com uma máscara. É ele! Com certeza que é ele, gente! Calma! Onde é que você viu? Cadê ele? Eu vim da janela. Ele está aqui perto do cabaré. É agora que eu acabo com esse assassino. Por favor, não está ouvindo nada! 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 Para! 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 Maioneta! Sereno! O que está acontecendo? Quem é o prisioneiro? É esse gás! Nós estamos levando o doutor para onde atender a divina. Aqui está morrendo, não morre, você entende? Então vai, leva logo! Vamos lá, xispa daqui! Vai, depressa! Capitão, mate mesmo, esfola e deixe esse desgraçado do fio do cão. Ô, marinheiro, cocada, catulé e biju, e pega meus homens todos e vamos pegar esse desgraçado, esse macaco morcego. Vamos lá, vamos lá! Eu vou pela ladeira do alojamento com os jagunços de filipo. E eu vou pela rampa da casa do doutor Edgar. Vamos, 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 vamos! Vamos pegar! O que é isso? Não diria, hein? O que está acontecendo, capitão? Estão me prendendo, por quê? Rapaz, então se veja, marinheiro. Rapaz, não é o macaco André que queria ser aprendiz de matador de zebedeiro lá na igreja, depois queria ser aprendiz de limpador de bosta aqui no meio da praça, e agora quer ser aprendiz de macaco morcego, ó, hein? Que história é essa, capitão? Que pergunto? Que história é essa, rapaz? E você vai me explicar direitinho as aventuras do fio do cão? Fio? Ô, meu filho, pode falar, a farra já acabou, a farra do cavaleiro negro acabou, quem podia imaginar que era tu, hein, rapaz? André não é o fio do cão, não. E como é que você fala isso com tanta certeza, moça? É que André está de farda. O fio do cão se vestido todo de preto, você não viu Karina falando que viu um homem todo de preto levando outro? É, conversa fiada, quebra dos infernos. Vá pegar um homem, vamos levar esse fio do cão para qualquer jeito. Vai, capitão. Esse homem é um soldado e é prisioneiro do exército. É, o exército pode deixar com nós. O exército pode descansar, não sabe, capitão? Marinheiro, marinheiro, menos, menos. Ele na mão do capitão Cavalcante está em boa, irmão. Vamos procurar pelas roupas pretas dele, deve estar escondida por ele. Vá procurando, vamos procurar pelas roupas pretas, vá. A roupa preta deve estar preta. André não é o fio do cavaleiro, irmão. Juliana, já vi tudo. Você vai ter que sair com muito cuidado e vai para a igreja. Esperar por ti, Helena. Na hora da fuga, você vai pegar o caminho do cemitério. Vai ter os cavalos esperando por você e os homens de tua mãe para te ajudar. Você vai fugir de Jatobá. Vai sumir de uma vez por todas. Eu não vou, Aquiles. Eu já disse que não vou. Eu saio daqui, converso com minha mãe e me escondo na catinga. Juliana, para com isso. Eu já arrumei tudo. O Terreno vai esperando por você. Pelo amor de Deus. Você tem que ir embora com eles, sim. Tem que desaparecer de Jatobá. Diz para mim que você vai fazer isso. Vai, Juliana. Diz para mim que você vai desaparecer com ele de uma vez por todas. E que eu nunca mais vou te ver. Jura. Obrigada pela hospedagem, Aquiles. Olha, Juliana. Jura que você vai viver. E para você viver, você tem que ir embora com Tirana. Porque senão Felipe Câncio vai te matar. Eu vou manter contato com você. Eu vou ficar em contato. Nós precisamos juntar nossas forças para derrotar Felipe Câncio e Aquiles. Até. Eu queria tomar aqueles. Eu queria tomar aqueles. Mais ou menos pacientes. Eu sempre temei, Juliana. Eu sempre vou te amar. Até morrer. E aí, Aquiles. Espera aí. O que foi? Prenderam André, Tenente. Estão me dizendo que o filho do cão é ele. O capitão prendeu ele. Bom, não vou dar um jeito nisso. Vou ver o que está acontecendo. Você fica aqui. Não me faça besteira. Oxe, não pode sair mesmo, não. O alojamento está cercado pelos homens de Zé Bedeu e de Câncio. Mas aqueles Tirana vão ficar me esperando. Deixa comigo. Eu vou falar com o Tirana. Tirana, o povo me espere. Me espere que é você quem eu amo. Eu vou embora com você. Por favor, me espere. Bem. Não, não. Bem. A situação é a seguinte. A criança está correndo perigo. Oi, Xenri. Eu vou deixar uns remédios aqui, mas, divina, você tem que tomar os remédios. Por favor. Está aqui, são dez gotas duas vezes por dia de cada um deles. Agora, tem uma coisa. A divina precisa de repouso absoluto e de jeito nenhum. Mas, de maneira nenhuma, ela pode pegar sol. Está bem? A pessoa vai cuidar dela direitinho, doutor Edgar? Divina, não vai morrer não, não é mesmo? Sempre é bom tomar bastante cuidado, não é? Bem, eu acho que eu já posso voltar para o Jatobá. Obrigado, doutor. Com licença, deixe-me ir. E, cara, não, não. Eu não gosto de pular ninguém, principalmente quando está assim morrendo. Ou o senhor diz para... É, eu estou falando da... da... da credência. Não, muito de nada. Por que nós é uma questão de... De falar para o trabalho. Ai, não, não. Não, não, não. Aqui, por favor. Sai daqui, Miserável. Sai daqui! Sai daqui, que canalha! Me larga! Me larga, que canalha! Perdido, maldito, assassino, Miserável, me larga! Me larga! Ah, assassino, Miserável! Felipe vai te matar. Você não conhece Felipe. Felipe vai te matar, seu Miserável. Me larga! Amarra essa mulher, vai. Acorda, amor. Pera aqui. Eu vou dizer uma coisa, tu escuta direito, Infici. Tu vai esperar nós sair. E aí, depois, tu vai sair, vai procurar Felipe Câncio. Tu disse para esse coronel assassino... que o filho do cão está mandando um recadinho para Infici. Toca. Aqui, ó. Vai. Vamos. Tropa. Silêncio. Ele disse que quer Aquiles e André. Se não, incendeia o alojamento. Me dê um ultimato. Felipe só pode estar ficando louco. Senhor, capitão. Vamos dar uma lição nesse coronel. Ele está querendo fazer do exército o quintal na casa dele. Vamos prender esse homem. Olha, essa ameaça tem sido já um ato criminoso. Vamos prender Felipe Câncio. Vamos prender Felipe Câncio. Olha aqui. Ninguém vai fazer o exército de bobo. Capitão, ninguém pode fazer o exército de bobo. Vamos prender esse abusado, esse insolento, esse debochado. Ele está querendo nos humilhar. Está querendo humilhar o exército. Está querendo humilhar o senhor, principalmente, que é o comandante. Abusado. Abusado. Insolente. Insolente. Ninguém vai desmoralizar o exército de Getúlio Vargas. Ninguém. Nem Felipe Câncio. Na qualidade de comandante, eu tenho a obrigação de defender os meus homens. Eu vou lá fora para dialogar. E vou evitar derramamento de sangue. É isso. É isso? Então vamos prender esse assassino. Vamos acabar com ele. Vamos prender. Eu também quero evitar derramamento de sangue, capitão. Como eu também quero acabar com a impunidade aqui em Jatobá. Está nas suas mãos. Você é o grande responsável pela manutenção da ordem pública. Se você não me entregar a Kines e a André, vai haver muito sangue derramado. Mas muito sangue derramado de seus soldados, é claro. Eita, capitão. Responda a altura. Prenda esse homem. Veja bem, Felipe. Eu não posso de jeito nenhum permitir uma invasão no alojamento do exército brasileiro. Você enlouqueceu? Essa é sua resposta definitiva? Capitão, prenda esse assassino. Ele ameaça matar os soldados. Ele envenenou e sumiu com Juliana. Vamos prender esse homem. Prenda esse homem. Prenda esse homem. Eita, marinheiro. Os tiros foram lá na praça. Acho muito melhor a gente ir para lá. Vamos lá, filha. O fio do cão. O fio do cão invadiu Jatobá. Tem vindo. Fio do cão? Tem certeza de atirar, né? Oxe, eu vi ali mesmo. Estava todo de preto. Eita, capitão, você está vendo como não pode ter sido o André? Estava indo para o lado das delegacias, na direção das casas. Minha casa? Doutor Felipe. Doutor Felipe. O fio do cão. O fio do cão levou a dona Manuela. Eita! Festa de merda. Para onde levar o Manuela? Me diga para onde levar o Manuela. Sei não. Ele deixou um bilhete. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti